Eu tava mal cagado cara, ele tava na frente minha, e aí eu tive que dar aquele duplo dash, tá ligado? Aí eu consegui pegar a coroa, só que ele pegou também, ele veio aqui no chat e falou que deu GG também pra lá aí. O pior que eu perdi mano, o vídeo dessa final, desse empate, era até uma duplinha que eu tinha feito com a... Foi com a Nanna eu acho, não, não foi com a Nanna não, foi com a... Tô saudade da Nanna. Ai cara, foi com quem mesmo mano? Esqueci agora. Ai eu acabei perdendo. Foi com a Miss Badin, cadê a Miss Badin? É mesmo, meu Deus, é uma sumida. Cadê a Arqueira? Cadê a Arqueira? Eu quero encontrar de vez em quando no... No Exploração. Eu gosto de jogar Exploração. Olha o vagabundo do Dunker no garfarra, lanço do Akimizinho. Pluriu. Pô, dada, podia ter dado uma esperada e fechar a porta na cara do... do mago Fiqueira ta... Fiqueira ta sempre em exploração eu acho ela tão fofinha, sempre dá um abracinho ela é muito gente boa Beco de vez em quando ela cola ai velho na live ai é muito gente boa ela já quitou já do Dan é de ruim, é que estou sozinho ninguém te curte Dan? ninguém curte esse cara mesmo Oxe, a porta ta aberta e o cara batendo ali cara meu deus cara, socorro olha esses cara ai mano meu pai amado olha ai, ta aberta ali meu filho, vai tadinho é melhor o randola que ta do que jogar desse eu tenho 5 anos o bichinho, tadinho tadinho do bichinho ou tem a idade do Tom e não ta enxergando né o que o Tom falou que não ta enxergando o símbolo do Corinthians porra né Tom vagabundo se preocupa não que ta vindo mobile ai que dia nisso oh edzeira edhan deadline você não tem que saber se acabou de se inscrever pelo Prime obrigado pelo Prime obrigado pelo Primezinho meu rei tamo junto ai galera siga um edzão ai torcerão nosso da Twitch trabo demais agora que tu viu esse sub ai tu já pensou pô vou ter que aumentar as horas do suba né ahn não aumentava automático quando vinha suba nem sai daí Gonçalo oh mas cara chato ta bando esse Gonçalo obrigado ed tamo junto meu querido mas que randola cara também que não tem mod nessa live graças a Deus o que agora foi esse cara vamos ai que dia nisso ei olha a Tati ai tati underline obrigado tati obrigado tati de coração tati eu parei eu pentava que que fez isso você ta bem tati olha o hype o hype logo cedo é que tu botou o skin de randola que tu precisa jogar desse jeito cara bom dia tudo bem querida obrigado Tati obrigado ed tamo junto é que a Twitch facilitou bastante agora o hypezinho com o sub 2 sub já foi metade do hype train um pouco mais que a metade do Se mandar 100 bits Que é o que mais vem pro streamer Quase não sobe a barrinha Eita, vou ver se Pega o sub de 6 meses Ô, Romano, tamo junto, meu rei, obrigado Agradeço, meu rei Ah Ah Jorge desistiu da calma Não, ele vai voltar Nunca mais Hoje tira o jogo Do Paim, mago Se não zica ele Sei nem do que tu tá falando, cara Do Paim Cada bem, cara Paim Acho que ele foi taxado, viu, Tati Acho que ele foi taxado Ele ficou de gadagem aí com as lovinha Aí a mulher dele pegou ele No pulo E aí cortou as asinhas dele Safado, pô Os caras casados Tudo safado Ainda bem que a gente não é casado ainda, né Tá Não tem tal Desculpa E aí Tem gente que iria aprender Tiva E aí E aí Aquilo, garota Ainda Tem gente que iria , cara E aí Ah E aí De De Má Velho safado que foi crivado, eu pensei que estava falando do Tom. Ah, é quase, acho que pode ser, pode colocar os dois aí no mesmo balai aí, velho. Desce, Mizinho, desce, meu rei. Eu no mesmo piso que você desce. Ah, meu pai. Ah, é por isso que ele está falando de mim, mas ele está falando do Tom, né, Lucas? Não, 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 não. Cadê o Tom assistindo o jogo do Paiinho? Para passar o pano para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a Tati tem um ponto. Landa então, Didi e Mizinho. Tchau, tchau.